Você vai ouvir palavras de coração pra coração, conforto e fraternidade no ar. Mensagens de esperança. Olá amado ouvinte, entrando no ar mais uma edição do programa mensagens de esperança. Pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade em mil e quatrocentos quilohetts AM e pela internet rádio Rio de Janeiro ponto digital. Apresentação de João Aparecido, feliz e agradecido por contar mais uma vez com a sua preciosa sintonia. Teresinha Lombreiras, suas saudações. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Passemos então para o nosso primeiro módulo. Mensagem do livro Jesus no Lar com a Teresinha. É o texto número 15, o ministro sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia, em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governavam. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas. E há breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. desiludido, o imperante o substituiu-o por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos, que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote, que situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais. Mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais e fez disso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providência drástica, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil e quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar que se converter em primeiro ministro do reino, o imperante de alma confrangida convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu sem pessoa a região conflagrada, a fim de observar-lhe as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que enunciara, e Jesus, respondendo-lhe a atenção com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar. O ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa, sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Do livro Jesus no Lar, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lexio Cardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espírita, de Lamartine Paliano Júnior, pela editora Leão Denis, ao termo Pluralidade dos Mundos Habitados. Um dos princípios básicos do Espiritismo, que com sua lógica, diz ser impossível que só a Terra seja habitada por seres vivos, e mesmo seres vivos inteligentes. Com a perspectiva científica de que devem existir, pelo menos, cem milhões de planetas em condições de vida semelhantes às da Terra, hoje, o pensamento geral é de que haja vida em outros planetas. Evoca-se aqui a afirmativa de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu Pai. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2. Doutrina que admite os diferentes globos do Universo sejam habitados, o que é confirmado por todos os Espíritos. Para maior desenvolvimento do assunto, veja seu Livro dos Espíritos, número 55 e seguinte. Lamartine extraiu de O Livro dos Medos, primeira edição, Vocabulário Espírita. Anotou Lamartine e Palhão no termo pluralidade dos mundos habitados, no seu Lex Kardeciano, manual de termos e conceitos espíritas, pela editora Léon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. O Samus, na voz de Vansan, do seu álbum Brilho de Luz, ateliê número 1, do mesmo título que deu ao álbum Brilho de Luz, na voz de Vansan. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Que me chamar de você, que me atrai e me trai, fazendo mais e mais amar. Não sei porquê Existe um brilho em seus olhos Que me chama a atenção E põe mais perto minhas mãos De suas mãos Existe luz nesse brilho Existe amor nessa luz E cada vez que eu a vejo Desejo mais conhecer Por que essa luz tão intensa Por que esta chama ainda acesa Por que amar tanto assim você? E cada vez que eu a vejo Um brilho em seus olhos Que me chama a atenção E põe mais perto minhas mãos De suas mãos Existe luz nesse brilho Existe amor nessa luz E cada vez que eu a vejo Desejo mais conhecer Por que essa luz tão intensa Por que esta chama ainda acesa Por que amar tanto assim você? Estão no cinturão com a Rádio Rio de Janeiro O programa Mensagens de Esperança Passando para o módulo Painel do Livro Espírita Livro Também é Notícia Esse mês que estamos entrando de setembro É um mês muito especial Esse mês especial Por que? Porque temos um vínculo com o lar de Tereza O lar de Tereza é fundado em 21 de setembro de 1951 Então lembrando o mês de setembro O ano passado foi lançada uma pérola E nós não vamos perder a oportunidade Esta pérola foi comemorando O centenário de nascimento da fundadora do lar de Tereza Brunil de Mendes Espírito Santo E no próprio aniversário dela No mês de aniversário foi lançado Tempos de Esperança É um livro de mensagem recebida por ela Brunil de Mendes Espírito Santo Dos Espíritos Antônio de Aquino Aurélio e Irmão José E existe a participação de várias pessoas Dando assim uma síntese, uma sinopse E nós vamos destacar então na apresentação deste livro Um texto muito, mas muito carinhoso De um amigo dela Que ela tem em alta consideração César Soares dos Reis E então ele se expressa O título da página dele é Brunilde, Pássaro Livre Não há nada mais belo Do que o pássaro livre Que fica ainda mais belo Quando pousa ao alcance do nosso olhar Pássaro voando pelo céu Asas abertas Um salto no espaço Um mergulho na amplidão De repente, bem ali Na nossa frente Cantando uma canção cheia de harmonias Conheci nesta vida um pássaro chamado Brunilde Ela voa por cima das montanhas Beija as flores Abre as asas E poliniza É vida que voa no olhar confiante Quando passa, ligeira É um floco de luz que Deus colocou Na vida da gente Medionizada ou não Ela aspira o frescor da brisa E sente o perfume da árvore tão perto Que a árvore também É fruto É flor É semente E voa E leva os impulsos da hora No momento novo que nasce Leva com ela Os murmúrios da fonte E o raio de sol Que aquece e ilumina Um dia Na era da regeneração Todos verão com espanto Os desenhos que ela fez Com seus voos Sua rede de fios De luz E os livros que produzem Um encanto dourado E saberão Que no tempo Das provas e das expiações Ela só queria voar E junto Com os benfeitores Deixar o vento passar E levar para a terra As sementes que trazia Nas suas asas abertas Brunilde O pássaro livre Aprendeu que amor É a ideia fundamental Do voo Ela sabe Que é um ponto Na imensidão Mas vê O universo E a nossa terra E voa Para que tudo Seja ainda mais lindo Ainda mais puro Ainda mais feliz Brunilde O pássaro livre Em cada voo Que voa Descobre uma grandiosa E permanente harmonia Ela sente E diz Que há uma causa Una E invisível Embora muitos E visíveis Sejam os seus efeitos Ela sabe Que há muitas luzes coloridas Mas una É a luz incolor Unidade é mansidão Unidade é paz Porque o substrato De tudo É o amor Portanto Será sempre Tempo de esperança Por isso Brunilde voa Da agitação Para o sossego Da angústia periférica Para a paz central Esse pássaro Chamado Brunilde É livre Porque voa Amparado Em Jesus Somos agradecidos Um dia Um pássaro Livre Chamado Brunilde Pousou Ao alcance Do nosso olhar Que o Senhor Que o Senhor Nos dê olhos De ver Coração De sentir Porque voar É preciso Do amigo E colaborador De sempre Encantado Com este Exemplar voo César Soares Dos reis Estão em sintonia Com a Rádio Rio de Janeiro O programa Mensagens de Esperança Vamos refletir Um pouquinho Com Jesus O nosso dia a dia É o texto Número 42 Compreensão Seja sempre Compreensivo Com o próximo Procure Colocar-se No lugar dele Aprenda A entender A dor alheia Teorizar Sobre o sofrimento Dos outros É fácil Difícil É sentir Na pele Antes de julgar Impiedosamente Pense que Caso estivesse Você No lugar dele Poderia fazer Pior Pelo fato Da dificuldade De se fazer A viagem Interior Muitas De nossas Reações Mais agressivas Permanecem Desconhecidas De nós Mesmos Quantas pessoas Pegas De surpresa Com uma agressão Explodem Em cólera Mostrando Sua verdadeira face Não fazem Por maldade Mas por desconhecimento Total Das próprias Fraquezas Não sabemos Não sabemos Quando e onde Vamos tropeçar O erro Que hoje Você condena Poderá amanhã Estar Praticando Compreenda Sempre o equívoco Dos outros Você não sabe O que está Dentro dele A educação Que recebeu Nem o tipo De pressão Exterior Que ele sofreu Para chegar Aquela situação Compreenda E ajude Caso não possa ajudar Ajude Compreendendo Então São as palavras Do José de Moraes Pela Psicografia De Agnaldo Paviani No nosso Jesus No teu dia a dia Estão Sintonia Com a Rádio Rio de Janeiro O programa Mensagem De Esperança Amazouvi Estamos chegando Ao final Do nosso programa Mas sempre Um espaço Você gostou Do programa? Ajuda-nos A mantê-lo No ar A Rádio Rio de Janeiro Sobrevive Pelos corações Amigos Que fazem As suas doações Caso você ainda Não seja Seja ainda um participante Do Clube Da Fraternidade Ligue para o telefone 3386-1400 Ou então Entre em contato Com a Rádio Rio de Janeiro Pelo site Radio Rio de Janeiro Ponto Digital E aí Você entrar em contato Com a nossa telefonista Como atendente As informações E faça a sua assinatura Para o Clube Da Fraternidade Contribuindo Para a manutenção Da programação Da Rádio Rio de Janeiro Com a qualidade Que vocês todos Já conhecem Então Ao termo De mais uma edição Do nosso programa Terezinha Suas despedidas Queridos ouvintes Obrigada Por estarem Sempre conosco E vamos Continuar Participando Colaborando Para que a nossa Rádio Tão preciosa Continue no ar Muito bem Ao termo Da nossa edição Que possamos Nos encontrarmos Novamente Nosso próximo programa No sábado Às 13h25min Ou nas suas reprises Às terças-feiras Às 20h E às quartas-feiras Às 4h da madrugada Continue ouvindo A programação Da nossa Rádio Rio de Janeiro E até o nosso Próximo programa Muita paz Em todos os corações A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mensagens de Esperança